Quando te vejo Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Parece coisa de louco Você foi chegando aos poucos E me deixou desse jeito Com esse desejo ardente E essa chama tão quente Queimando dentro do peito Mexeu com meu coração Despertou uma paixão Que há muito tempo dormia Agora estou sofrendo Meus olhos estão querendo Ver você noite e dia Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Parece coisa de louco Você foi chegando aos poucos E me deixou desse jeito Com esse desejo Com esse desejo ardente E essa chama tão quente Queimando dentro do peito Mexeu com meu coração Espertou uma paixão Que despertou uma paixão Que há muito tempo dormia Agora estou sofrendo Meus olhos estão querendo Ver você noite e dia Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços Meu corpo fica tremendo Quando te vejo, te desejo Quando te vejo, me acendo Quando te aperto em meus braços